E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro. Fala, galera! Beleza? Olha aí aqui. Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! Fala aí, aventureiros! Aqui é o K-Box. E aí, galera? Beleza? Que nerdzito? E aí, galera? Beleza? Jotinha aqui. Salve, galera do YouTube. Bom, aqui quem tá falando é o K-Z, hein? E aí, galera? Seguinte, tamo aqui em mais uma série de modpack com a galera que vai se chamar Minecraft, o jogo! Mano, é o seguinte, galera. Essa série vai ser muito top. É uma série de aventura com mods, com a galera e tudo mais. E, possivelmente, vai vir mais youtubers aqui participar da série. Então, já deixa muito like aí na visão de todo mundo, mano, que é muito importante. Na minha visão do K-Box do Oro, todo mundo. Por quê? Porque, mano, se tiver muito like, a gente vai trazer muito mais essa série. E, mano, olha, fala um pouco aí sobre os mods, mano, que você colocou. Calma aí, calma aí, gente, gente. Olha que lindo esse lobby. Olha que lindo esse lobby. É, mano. Eu fiz tudo, hein? Mentira! Foi ou não foi? Vai, ó, 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 ó. Galera, até aquele logo a gente fez ali, mas pode contar. Eu fiquei só olhando. Aham. Então, galera, o modpack é 1.10.2, então tem muitos mods novos aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, alguns de vocês até conhecem, né? Como, por exemplo, o MOCO, ó, 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 ó. É, tá, ó, ó. Ó, 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 ó. Meu Deus, que buga, ó, ó, ó. É MOCO CREATS. Ah, tá um coelho ali embaixo, meu Deus do céu. Meu Deus, olha, você... mas é isso. Mas é isso. A explicação do NeroCraft tem mod de armadura, de espada, de dimensão. Tem muito mod. Tem gente que vai colocar também mais mods. Então é isso. Deixa muito like. Vamos que vamos. A gente vai se separar aqui. Vamos começar a gravar nosso episódio. Tá saindo aqui hoje, sabadão, pra vocês. E aí, depende da galera. Vocês vão postar diário, um dia sim, um dia não. Não sei como vai ser. E aí, vocês vem com eles. Mas é isso. Vamos que vamos acompanhar o vídeo de todo mundo. Eu queria dizer que o Pedro ficou muito melhor do que o Orc colocou os mods. O Orc não sabe explicar. É, o Orc não sabe nem comentar. É. Pessoal, vamos aqui. Vamos aqui. Tchau, beijos. Grava, galera. Vamos. Beleza, já começou aqui mais um vídeo. Gente, sim. Vocês estavam perguntando por Minecraft aqui no canal. E galera, estamos de volta com Minecraft. De volta com série nova. Gente, ó. Vou começar a explicar pra vocês enquanto eu vou pegando os itens principais aqui. O que é que aconteceu, basicamente. Eu tava meio que, tipo assim, meio que sufocado com Minecraft nesses últimos dias. Eu tava meio que sem ideia. Eu tava meio que tentando dar uma inovada aqui no canal. Dendo umas testadas em alguma coisa. Enquanto por enquanto eu tava pensando em uma nova coisa de postar em Minecraft. E tal, porque eu meio que tava, tipo assim, muito repetitivo. Muita coisa igual. Tipo assim, eu já tava meio que cansando daqui. Tava enjoando. Então, o que é que eu decidi? Eu decidi dar um tempozinho pra parar. Pra pensar em coisas novas. E, por enquanto, eu tava postando até vlog e tal. Muita gente tava, ah, parou com Minecraft. Eu até mudei o design do canal. Mas eu mudei o design do canal. Porque eu quis mesmo. Eu quis deixar mais que minha imagem de stack. E tal, assim. Então, tipo assim. O design do canal não vai importar em nada, tá gente? Em relação a isso. Então, eu tava postando alguns vlogs pra fazer alguns testes e tal. E agora, eu voltei com Minecraft. Já voltando com série nova pra vocês. Sim, gente. Já voltando com série nova. De modpack. Com muita gente participando aí. Com vários youtubers que vocês curtem. Que eu sei, tá? Então, gente. Vamos fazer o seguinte. Já vai deixando aquele likezão agora. Vamos bater 500 likes nesse vídeo. Se você deixou seu like, comenta. Hashtag like. Comenta o que vocês querem que eu faça aqui nessa série. Qual youtuber vocês querem que eu chame aqui. E vocês podem ver que eu tô trazendo com facecam. Sim, gente. Todos os vídeos de Minecraft que for modpack e tal. Os que não sejam machínima. Eu vou tá trazendo com facecam aqui pra vocês. Porque, tipo assim, sei lá. Eu quero ter mais que uma proximidade. É mais que vocês. E é melhor que vocês até me conhecem. Porque, ao decorrer do tempo que eu tava postando um vlog aqui no canal. Muita gente tava, tipo... Caraca, você hoje eu tinha. Tipo, eu queria muito te ver e tal. Então, tá aqui o vlog. Tipo, tá aqui a facecam agora pra vocês. Não tá a qualidade que eu quero, realmente. Mas, em breve, eu vou tá melhorando isso, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver aqui nossa série Minecraft Jogo. Sim, gente. Nova série, ó. Ó, 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 mano. Bonito. Olha isso, mano. Tem muita coisa nova. E, gente. Aguarda, tá? Vai sair vogue aqui no canal. Quem tava gostando dos vlogs, vai sair vogue. Mas, sério. Vai vir muita coisa nova aí também em relação a Minecraft. Vai muita novidade por aí. É sério. Esse tempo que eu passei essa semana. Essas duas, três semanas que eu passei meio que deixando Minecraft White de lado. Eu parei pra pensar muito no que poderia vir aqui no canal. Então, mano. Voltamos à frequência de dois vídeos. Todos os dias. Então, fiquem ligados. Um vídeo aí às 13 horas. E outro vídeo às 20 horas. Todos os dias. Todo dia. Todos os dias aqui no canal. Fiquem ligados. Porque, mano. Sério. Vai ter vídeo, tá, gente? E vamos fazer aqui o quê? Nossos itens. E antes eu queria ver o que tem de mole aqui, mano. Porque eu sei que tem muito mole. Juro. Tem muito mole aqui. Olha isso. Mano. Tem até... Tem uns mole aqui. Tipo assim, eu nunca vi falar na minha vida. Porque é versão 1.10, 1.2 e tal. Tem muita coisa nova. Tipo assim, tem espada. Olha isso. Tem muito item top. E, gente, eu vou fazer muita... Juro. Eu quero me aventurar muito nesse modpack. Tem... Tem modo de herói. Já comenta qual herói vocês querem que eu faça aqui. Mano. Eu vou... Nossa, eu vou fazer muita armadura de herói. Tô... Todo mundo tô zoando. Vou fazer muita essa armadura de herói. Olha isso. Que top, mano. Olha, tem uns fornalha bolada. Mano. Tem... Tem arma pra gente fazer. É isso mesmo. Ô, louco. Olha essas balas. Olha essas... Não. Dá pra fazer... Mano. Dá pra fazer uma guerra aqui. Juro. Dá pra fazer uma guerra. Tem bagulho de bebezinho. Então, você pode ter filhos aqui. Você tem que criar uma família. Então, tem isso aqui. Não sei o que é isso, não. Tá. Tem como... Nossa. Tem dinoss... Mano. Tem... Eu vou fazer um... Anota. Anota. Eu vou fazer um par de dinossauro aqui. Juro. Mano. Tem muita coisa. Tem fóssil. Tem mod creators. Nossa. Tem muito mod da hora. Olha isso. Caraca, mano. Que top, véi. Mano. Gostei. Gostei do mod. Pega quem tá aqui. O Iki tá gravando. Não sei o que eu venho. O que eu venho. Que é lá. E vamos que vamos, mano. Sério. Comenta, gente. O que vocês querem ver aqui. Mano. Segue na minha edição. Ah. Que isso, mano. Valei. Jesus. Sarauro. Mano. Não foi isso que me matou aqui. Bateu aqui do nada. Ah. É um cara tirando ali. Ei. Ai. Ah. Tem ladrão. Gente. Aqui. Tem ladrão. Tem ladrão. Ah. Tá. Eu acho que bugou. Galera. Eu voltei aqui. Dei uma bugada. Eu fui pro game mode 3. Tipo. Espectador e tal. Beleza. Deixa eu dar um F3 de aqui. Porque o cara tá dando spoiler dos vídeos. Daí lá. Ele não se controla, né? Mas beleza. Ele falou que achou o machado do Thor e não consegue pegar. Que pena. Que pena, cara. Que pena. Tá. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou fazer meus itens aqui principais e tal. E mano. Isso aí. Tá muito top essa série. Olha o lobby. Tem lobbyzão. Tem uns vagos muito top. Olha isso. Nossa. Ficou muito da hora. Mano. Eu tô empolgado com essa série. E mano. Sério. Eu quero muito like, gente. Nesse vídeo. Muito like pela volta do Minecraft aqui no canal. Pelo canal. Mano. Agora. Eu juro. Agora. O canal vai explodir, mano. Eu tô. Vem com o pai, mano. Vem com o pai. Aqui vem muita coisa top. O que é isso aqui, mano? Nossa. Tem uns vagos. Mano. Tem muito vagos pra gente poder explorar aqui. Olha isso. Mano. É um cimitec. Mano. É uma dungeon. Tem uns botões. Meu Deus do céu. Tá. Não vou nem mexer nisso aqui. Vai ver que explode tudo aqui. Crash. Eu não sei. Tá. Vou. Vou fazer aqui meus itens iniciais. Que é. Tipo assim. Pra gente pegar nossas bagulhinhas aqui. E GG. Né, gente. Mano. Sério. Ó. Sério. O set de modpack. É um. Tipo assim. Eu curto que muitos de vocês comentem. E aqui, gente. Dá pra gente fazer muita coisa top. Tipo assim. Tipo o que? Tipo o que? Trollagem. Dá pra gente trollar. Tipo assim. Uns amiguinhos aqui da série. Tipo assim. Quem? Quem tá aqui na série? O senhor Pedro. Kibox. A galera toda, mano. Que dá pra gente fazer muita coisa louca aqui. Dá pra gente fazer. Jogar junto com o pessoal. Dá pra gente fazer muita coisa top. Nessa série, mano. Sério. Eu quero que vocês deixem muito like. Porque. Mano. Sério. Eu quero muito trazer essa série frequentemente. Todos os dias aqui no canal. Mas eu preciso que vocês apoiem sempre essa série aqui no canal, mano. Porque é importante o apoio de todos vocês. Todos os dias aí. E pra quem curte também série Machinima. Relaxa que tá vindo uma série top aí. Em breve no canal também. Machinima, mano. Aqui, ó. Mano. Juro. Mas se prepara, galera. Se prepara. Que, mano. A gente só tá começando aqui. Só foi meio que o retorno. Do retorno aqui, mano. O retorno do... Do velho Jason, tá ligado? Do Minecraft aqui. Então, se prepara, mano. Que vem muita coisa... Muita coisa linda aqui agora, tá? Deixa eu fazer aqui uma espada. Pra que, né. Eu tenho uns caras meio loucos aqui já. Que eu já percebi. E vou fazer aqui um machadozinho. Pra gente já ter meio que nossos... Itens iniciais aqui do Minecraft. Deixa eu ver. Esse spawn a gente pegou. Tipo, todo mundo pegou comida e tal. Então, relaxa. Essa bola aqui é do mod. Isso aqui também. Esse livrinho é de mod também. Então, relaxa, tá gente? Vamos que vamos. E, mano. Vamos dar uma explorada por aqui. Eu queria saber o que é isso, gente. Juro. Olha isso. Não tem nada aqui. Como assim, mano? Sei lá, velho. Que bagulho é esse? Não sei. Tá dando esse... Mano, tem um botãozinho aqui, né? Tô pronto pra quebrar isso aqui. Eu não vou quebrar não, gente. Tá bonitinho assim e tal. Não sei. Tem uma casinha aqui. Faz parte de uma casa, mano. Primeiro que é um lugar de... De uma base, né? De polícias e tal. Não sei. Tá. Dane-se, o que seja, né? Beleza, né, gente? Olha aqui só. Mano, olha isso. Sério, tem muito mod pra gente poder explorar aqui. Tem muita coisa da hora. E, mano. Sério. Comenta aí o que vocês querem que eu faça na série, cara. Mano. O que é isso, velho? Mano, eu tô tomando um dano de um bagulho que tá lá embaixo daquela... Ai, que demônio. Meu Deus. Mano, não sei. O bagulho dá... Louco, mano. Tem muito mod louco aqui, juro. Tem muita coisa top. Que... Que topas são dos topas. Meu Deus do céu, galera. Olha isso. O que é isso? Ai. É uma movediça. Mano, eu sou uma germanta, né? Eu vejo as coisas que nunca vi no Minecraft e vou entrar. Aí acaba que me ferrando, juro. Olha isso. Mano. Pera. Pera. Mano, eu tô com raiva, juro. Não. Eu preciso sair daqui. Perro, pera. Quebra essa areia. Sai. Vai, vai, vai. Mano, juro. Pera aí. Pera. Eu acho que se eu quebrar aqui, dá pra me passar pra lá, né? É, mano. Eu espero que não vá. Junto. Ai, vai também. Ah, mano. Isso não comigo. Isso não comigo. Isso comigo não é uma areia movediça. Ah, mano. Juro. Só eu que tenho esse azar, né? Não, é só eu que tenho azar de cair nessas areia. É uma água, né? Uma areia. É uma lama. Mas bota aqui. Ah, mano. Eu juro, eu tô ficando com raiva. Eu tô ficando... Eu tô ficando... Aí, isso aí. Nossa senhora. Até que fim. Meu Deus do céu. Mas, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. É isso que eu assisti a essa nova série. Mano, se você gostei, deixa o seu like. Tá vendo o zumbizão aqui, ó. E aí, zumbizão? E aí, zumbizão? E aí, zumbizão? E aí, zumbizão? Zumbizão, 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 zumbizão. E aí, meu Deus do céu. Fica a alma. Valei, meu Deus. Eu tenho um pato aqui, ó. Mano, porque todo bicho tem que ficar com a alma. Nossa, tá me dando medo desses bagulhinhos aqui. Já vai ser mó fantasma, tá ligado? Mas, gente. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Se você for assistir a nova série, mano. Deixa o seu like se você não deixou ainda, mano. Que é importante pra série poder continuar. Manda pra todos os seus amigos aí. Fala assim, ó. O Jotinha voltou com o Minecraft. O Jotinha voltou com tudo. Eu juro. Eu voltei com tudo, tá? Eu voltei com tudo. Anota aí, mano. Que se prepara. Que vai vir muita novidade pra vocês, tá? Ok? E é isso, galera. Espero que você goste desse vídeo. Aquele abraço. Valeu, valeu. E... Fui!